Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade Bom, hoje a gente não tá sozinho, na real a gente tá né, mas o Delete tava no servidor, ó Daqui a pouco ele entra de novo, ele falou que já volta, mas a gente não precisa dele pra hoje não Ó, hoje a gente vai dar início a nossa casa Bom, já vou ser bem sincero com vocês, vou precisar de vidro e eu não tenho vidro Então, vamos esquentar aqui, opa, tenho ferro, isso é bom Tá, no último episódio também, eu pedi pra vocês comentarem o nome pro nosso cavalo, né Eu ainda não cheguei, o vídeo ainda não saiu, então não tem como eu saber qual comentário teve mais like pra colocar o nome Mas tudo bem, porque eu ainda não tenho ferro pra fazer a bigorna, então quem sabe no próximo vídeo Ó o Delete ali ó, a gente chegou a conversar né, e eu acabei mostrando pra ele o que eu fiz no último episódio Que foi o esconderijo aqui na casa do Apu, mas eu não preciso entrar aqui Eu fiz uma base secreta embaixo da casa do Apu sem ele saber Então se alguém quiser ver, vai no último vídeo e também vai no vídeo do Apu pra ver a casa dele que eu não mostrei Ó o Delete tá fazendo a casa dele ali Bom, pro vídeo de hoje eu queria dar início a nossa casa Mas pra fazer ela, eu vou precisar de algumas coisinhas A primeira vai ser bastante vidro, eu não sei quanto Então vamos pegar um pouco de vidro até essa pra acabar Mas vamos pegar mais pra lá, porque eu não quero acabar também né Com o nosso deserto, já que a gente tá morando nele aqui É legal que esse deserto é bem grande né, bem lindo ele Também vamos torcer pra ver se eu acho uma jungle Ou algo do tipo assim que eu queria pegar umas madeiras diferentes Caraca, olha aquele lugar Ah, verdade né, nem comentei com vocês Se tudo estiver dando muito certo, tá saindo vídeo todo dia aqui da série Então ó, deixa o like aí mano Eu vou tentar trazer bastante do nosso mundinho também Só que eu tô com um pouco sem ideia do que gravar lá Mas assim, quando eu tiver uma ideia boa, eu vou gravar Vocês sabem que eu não gosto de trazer vídeo bobeira né Então, quando eu tiver alguma coisa boa, eu gravo Mas é isso, então tá tendo vídeo todo dia no canal Então, por favor, deixem 3 mil likes aí pra ajudar Se tiver 3 mil likes nesse vídeo, eu vou tentar trazer mais vídeos todos os dias assim Quem sabe até dois por dia Então eu conto com o apoio pra vocês E também, ó, chama uma vila, vamos explorar Enfim, como eu tava dizendo, também estamos tentando manter a hashtag LGDJ200K nesse mês Então ó, quero ver todo mundo aí ó Já se inscrevendo aí, mandando pro amigo se inscrever Que essa é uma bagulha da hora hein Bom, deixa eu ver o que tem aqui nessa vila aqui né Aldão que não troca nada Iron Golem Aldão que não faz nada É fila dos vagabundos né A parte boa é que eu e o Delete tava passando fome Agora com esses trigo aqui já vai dar uma melhoradinha no bagulho Olha, é um bioma bonito Não acho que vai ter as madeiras que eu quero, mas é um bioma bonito Daqui a pouco a gente vai lá explorar, ver se tem alguma coisa É, acho que era isso que tinha nessa vila aqui Agora não tem mais muita coisa pra pegar Qual o caminho de volta pra casa? Eu fui lá na cozinha pra ver se minha gata queria ração Aqui é servidor, eu esqueço que o bagulho não para Eu esqueço que é servidor e não adianta eu apertar S que o jogo não vai parar Então eu podia tá morto agora e nem sabia Deixa eu pôr uma armadura completa pra falar nisso Bom, eu sei que também eu vim aqui só pra pegar areia Mas eu vou aproveitar e já ver se... Mas também eu vou aproveitar e ver se eu acho de alguma madeira bonita pra pegar né Eu vou levar um pouco de acássia Não acho que eu vou chegar a usar de acássia, mas vou levar Bom, peguei 14 e se eu ver que eu gostei dela eu pego mais Por enquanto não preciso porque esse tipo de madeira tem perto de casa Ó, mais uma vila, vamos explorar lá também Ué, porque tem umas torres na vila É, esse negócio das torres aqui é novo, não tinha esse aqui não Uh, um livro já ajuda bastante na hora da mesa de encantamento Tá, por onde que é entrar nessas torres aqui? Tempão Essas torres aqui não tem muita coisa, mas a vista é legal Acho que é a primeira vez que eu faço isso na vida, de verdade Pra quem não entendeu, o bloco de feno amortece a sua queda Porém, sei lá, não é muito normal a gente fazer isso, não sei porquê Esmeralda Acho que eu sou o primeiro da série a ter esmeralda Bom, acho eu que eu já explorei o suficiente e não tô achando muita coisa não Então, acho que seria uma boa me contentar com o que eu tenho aqui já Vou voltar pra casa Opa, aliás, vou pegar as areias aqui né Nada, eu vou pegar até minha pá quebrar Então, daqui a pouco eu volto Vamos de timelapse então Pena que eu não tenho peixe Peguei aqui, deu dois packs e sete Eu vou voltar pra casa agora que eu tô muito longe E quando eu chegar lá eu falo Eu também quero ver pra pegar algum gatinho, mas não por agora Por falar em gatinho, vamos falar de coisa feia Eu postei uma foto minha no Instagram Eu acho que eu não comentei aqui no canal mais Eu postei uma foto nova aí, tipo, tá mostrando o meu rosto Então, quem quiser vai lá É arroba Luiz e W Tá aí na tela pra vocês verem Então vai lá na fotinha Faz um comentário legal Me deixa feliz E é isso aí E vai com calma nos comentários aí Não é pra me deixar triste não Pronto, cheguei Vou já chegar plantando essa árvore aqui que nem louco Vou pegar essa madeira dela quando crescer Vim aqui em casa E vou colocar todos os meus vidros pra esquentar Bom, como eu sei que não vai dar pra esquentar todos aqui em casa Eu vou lá na minha casa 2, que é a... Basão do Apu lá, né, que eu fiz E já vou esquentar aqui também Porque aqui tem fornalha Só vou deixar uma areia aqui Porque eu tenho que lembrar de sobrar uma areia aqui Pronto, também já vou aproveitar e ficar por aqui Porque daí eu não morro pra nenhum mob, né Ah, uma ideia boa Bom, daqui um tempo eu volto então Vou lá jantar alguma coisa enquanto esquenta aí Estamos de volta Fui lá, jantei, esqueci É isso aí Bom, vamos pegar nossos vidros aqui Bom, deu tudo certo até agora Vamos sair... Opa, eu tenho que pegar areia que eu deixei aqui pra não esquentar Aí a memória tá... Opa, aproveita pra fazer pão, né Vou levar um pouco de pão pro Delete Vai que ele precise Cadê? Aqui Opa, cadê? Aqui E... Aqui Será que o Delete tá ali? Aqui, Delete Ó, Delete Tem uma oferta para você Eu falei assim Se você me der uma pá nova de ferro Eu te dou um presente Agora se ele é bom ou ruim Eu não posso garantir Pegar nossos vidros aqui enquanto isso Pegar as nossas madeiras Pedra no meu peso agora É, por enquanto eu acho que vai ser o suficiente Só queria que a nossa picareta não estragasse Olha, naquele deu mesmo O da pão que eu sei que ele tava precisando Ele deve tá feliz no vídeo dele falando Eu tava precisando mesmo Eu sei O que me surpreende É o fato de eu ter 37 diamantes E ninguém ter me roubado ainda De verdade Isso me surpreende bastante Enfim Agora que a gente já tem tudo que a gente pode precisar Acredito eu Olha nossa madeira que eu sei Deixa eu pegar Vamos começar a fazer o projetinho da nossa casa Na realidade Eu não tenho certeza se ela vai ser minha casa definitiva ainda Porém Eu vi ela na internet E eu achei muito legal Eu fiquei com vontade de fazer uma pra mim Então, vamos ver Mas como eu disse Eu ainda não garanto nada Nossa, essa casa do delete aqui Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Nessa casa do delete, ó Tem bastante Não, eu não tenho nada ainda, né Tem pouca coisa ainda Eu acho que ele não teve tempo de decorar ainda Acho que ele ficou fazendo até agora Mas não vou mentir não, hein Tá bonita Bom, de qualquer forma Se alguém quiser ver melhor Vai no vídeo dele Bom, eu vou entrar com a minha conta de câmera agora E eu vou começar a gravar a timelapse da construção Eu acredito que eu vou trabalhar mais num buraco de hobbit Bom, vocês devem ter visto na timelapse Então não vai ser muita surpresa pra vocês Hoje eu queria mandar um salve pro FeriD no YouTube Acho que eu falei sete nomes Pro Lucas Gamer, que é membro Caraca Chuta quantos meses de vida? Três meses Errou Cinco meses Meu Deus Meu Deus Muito obrigado, mano De verdade Pro Kawa Junior Pro Ninja TV Pro GamesCraft Pro BZ Sound Pro Luffy Pro Thiago Marlon Pro Rubem 200 Pro Rafael Carneiro Pro Aichi Acho que ele fala Gamer Pro Matheus Felipe, que é membro Dois meses Valeu, mano Muito obrigadinho E pro Zona Gamer Então, muito obrigado a todo mundo que é membro Não se esquece de olhar a comunidade do canal Pra vocês que são membros Que tem uma comunidade especial Que essa semana vai ter live só pra vocês Beleza? Já na parte dos inscritos Eu queria mandar um salve pro Caio Que veio pelo Vitorzinho Muito obrigado por mandar o canal Pro Leozinho Que veio pelo Rogério Do Gemi Vlogs Que veio pelo Lua Teixeira SKT Assassin Que veio pelo Kaique Pelle Pro José Wellington Que veio pela Missa E pro Marcelinho do Grau Que veio pelo Carlos Santos Isso aí, galera Manda o canal por algum amigo Que eu vou estar escolhendo vocês pra colocar E pede pro teu amigo comentar Que veio por você Exemplo Eu vim pela Paloma Tipo isso Bom Finalmente Terminamos Eu não vou fazer muita gracinha não Porque vocês já viram na timelapse Porém Tem algumas poucas coisas Que eu queria fazer ainda Eu separei aqui pra fazer com vocês Eu cavei aqui Coloquei um pouquinho de água Coloquei areia Ah, funcionou Legal Coloquei um pouco de água aqui Usou menos bone meal do que eu achei Achei que precisou de mais E tem um problema também Como que entrar na casa? Não tem como entrar na casa Tipo Não tem Daí Eu pensei a seguinte coisa Eu botei um alçapão aqui E a gente vai fazer uma passadinha secreta Pra entrar pela água aqui A gente já faz Enfim Eu também separei alguns bloquinhos aqui Pra colocar algumas coisas Tipo algumas iluminações Eu tava pensando em colocar Uma Colocar uma lâmpada aqui Assim ó Nesse negócio Não preciso de muita coisa não Tem que ser bem simplinho mesmo aqui Pra não ficar Muito forçado Coloquei umas lâmpadas aqui Aqui não preciso pôr Aqui eu poderia colocar Tipo só aqui Esse é bem Bem secado Fica legal Vou pegar bone meal de algum participante Também aqui Porque eu preciso fazer mais coisas ainda Aqui o delete tem bastante Acho que ele não vai se importar Deve pegar quatro ossos dele Quebra todos os matos Aqui tem dois andares Que são feitos Quebra um pouquinho aqui Coloca de novo Mais uma flor Eu gostei do resultado Deixa eu mostrar pra vocês Como que tá lá dentro Ainda não tá pronto Porque aqui eu quero fazer Uma coisa de baú Mas vai ser no próximo episódio Ok? Aqui eu fiz uma mini salinha Com fornalhas Coloquei um baú Que tá a maioria dos meus itens aqui Ô, o meu quarto Vocês vão gostar Sério Não, calma, calma Se você tá vendo o vídeo até aqui É porque você realmente tá gostando Então deixa o seu like Comenta alguma coisa E se o vídeo tiver 3 mil likes Amanhã vai ter dois vídeos Então, ó Manda o canal pra algum amigo Pra ajudar no like aí Já faz um bagulho louco aí, mano Bora Hashtag Legisota 200k Esse mês ainda, beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado A gente vai fazer a parte secreta já já Calma aí Eu só quero mostrar pra vocês Não Tá, calma Foco Tá, já pedi o like Agora eu vou terminar de mostrar pra vocês a casa Aqui eu coloquei Eu não sei bem como que eu fiz aqui Eu só, tipo, coloquei madeira de Coloquei madeira de acássia Assim, de stone Coloquei um lampião aqui Porque eu achei que fica legal Aqui eu não fiz nada Que a gente vai ser no próximo episódio E este é o meu quarto Eu já preparei tudo Pra ficar com a mozão Quando ela vier me ajudar aqui Porque, ó Do meu lado Eu botei o cacto que eu gosto E do lado dela Eu botei a planta que ela gosta Só que eu não tenho certeza Essa daqui É porque é uma planta azul Mas eu não tenho certeza que é a única que eu tinha E, nossa A iluminação do quarto É a mais incrível Eu tenho certeza que vocês não viram ninguém fazer ainda Lembra que eu tinha seis pepinos do mar Que eu peguei na outra vila Ainda nesse episódio Se eu não me engano Então Quando você coloca água neles Eles viram um bloco de iluminação Eu coloquei eles aqui no cantinho da parede Coloquei água e ó Não Foi muito inteligente Inegável Enfim Vamos fazer agora pra serem secreta, né Eu tava pensando em fazer ela mais ou menos aqui Assim, olha Tá Eu tive uma ideia Só que como já tá no final do vídeo Eu vou fazer ela aqui rapidinho Pra não ficar atrasando vocês Calma Já mostra Mas deixa eu te explicar Não, vou pegar os itens e vou mostrar pra vocês Vou pegar esses vidros aqui E vou pegar um pouco de... Só vidro Só vidro mesmo Deixa eu ver se tem alguma pedra Esses endesitas aqui tem mais Todos os passos finais Agora a parte é mais simples Eu já fiz a maioria das coisas aqui, ó Coloquei sandstone e vidro Perdeu com os vidros nessa brincadeira Eu só tenho que ver Algum jeito que ninguém consegue ver isso aqui também, né Assim, acho que já não dá de ver direito, né Eu vou colocar essas gramas aqui depois aqui O rolê é aqui, ó A gente desce, ó Daqui tem esse túnel de vidro Eu tenho que tomar cuidado Pra não cair pra cá Ele levanta É, eu tava com esse medo Tá, só seria bom Pegar um pouco mais de água Pra espalhar por aqui, ó Funcionou Eu gostei do resultado Bom, enfim Agora a nossa casa tem como entrar E ninguém vai saber como Espero que vocês tenham gostado É isso Se a nós falou Opa 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 Obrigado.